Olá meu povo, olá meu povo Tudo primeira, sem segunda Diga aí meu povo, é tudo primeira, sem segunda A gente tá por aqui pessoal Quando eu tô lá, a gente chega perto de eu lá Ó Iva Me ajudar por ali Olha lá Aí Eu botei Vai pra casa, vai pra casa Vai pra casa aí Mas ela vem não, senão eu tenho que vir pra ela vir Aí depois que eu deixo ela em casa eu volto É muito ruim É temosa aí Ela tá com a vassoura por ali, varrendo os terrenos por ali Paraíba, paraíba Tem poeira não, que o chão tá molhado Mas mesmo assim a gente tá forçando E aqui pessoal Tava dando limpeza aqui Pé de coco Tava na toa né Tendo aqui umas coisas de coco Vou mostrar um negócio aqui É um negócio aqui que vai É Já faz dia que eu venho monitorar É Aí pessoal, já faz dia Ela É um cuidado análogo Cuidado, cuidado Até que E agora vingou Chegou o dia da colheita É Chegou o dia É, é uma fruta Vou mostrar pra você Eu Eu nunca Minha vida todinha Eu nunca tinha visto uma Eu já vi muita pinha no pé Sabe, agora seca Aquela pinha seca Agora Assim Pra tirar a madurinha do pé Nunca tinha visto Nunca tirei não Aí E nunca vi também Aí eu viva dizendo Que se vai pechar um dia ali Ela Ela tá de casa Ela Deixa aí Deixa aí Deixa aí Que tem a gente meupinha com força de lá Ela fica dizendo Tá rendendo Deixa tudo Deixa tudo E agora Outra fruta Agora tá fruta também Que ela também Vai prestar Ela vai prestar Ela vai prestar Deixa aí Deixa aí E agora tá na planta de colheita também Pessoal Tinha duas Uma caiu Né Se foi o carneiro que derrubou E agora tem a outra Eu vou colher agora Vou mostrar pra vocês aqui agora Ó Olha que peça É grande Olha pessoal Peraí Aqui Olha pra que Que maravilha Ó Pronto Pronto de colheita Mas tem abeia Agora aquela abeia preta Ela tá furando ela Já Aqui pessoal Dá um quilo Dá mais de um quilo Não dá nada Ela tá bem vingadona mesmo Daqui pra Hoje é Segunda Hoje é segunda Daqui pra Sexta Dá uma madura Eita benção Olha O suco com leite É bom demais Muito mais de quilo Tá não Pesadona Não dá Na cabeça Pai Olha equilíbrio Só não equilibra mais Porque é cheio de furinho É boa demais Pessoal Vocês gostam de graviola Eu disse Eu disse agrair Você vai colher Graviola daqui Tinha duas Uma caiu E agora Pega aqui Você vai pegar o que agora Eu vou ali Vou pegar a enxada Não Pega isso aqui Essa bolsa aqui Toma Pega aqui Isso Bora 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 Garrarzinho Aí pessoal Cuidemos agora Aí Gaviola Agora que pena Vai ser bloco Vai ficar boa Vai ter que comer assim Se fazer suco Todo mundo gripado Só se tomar natural Eu tô natural Eu não tomo água Natural Pra mim não dá Não Agora é só Nascido gelado É Esses dias Eu tô me alimentando mal Porque eu não tô comendo É Olha pessoal Me tá arrastando por ali Olha Olha lá Devagarzinho Chega melhor É assim Não para não Se deixar Se o cara não ficar Ela tá mesmo com a criancinha A pessoa tem que tá tocanhando Se não tocanhar É de todinho Olha Vem Pra cá Eu vou Vou pro roçado Olha 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 Vou lá no roçado Agora eu vou mostrar Vocês ali Como é que tá Olha o roçado Olha Eu vou pegar o chapéu Aqui Botei isso aqui Pros carneiro não passar Mas carneiro é danado Aí botei essa escada Aqui pra subir Que pessoal Tá retorando de subir Agora Aqui Aqui fica bom Agora Não Vou mostrar pra vocês aqui Como é que tá O roçado As carneiro subiram aqui em cima Não pessoal Isso aqui tá cheio de mídia Os carneiros subiram aqui E deram a carga Meio de tudinho Quando eu fui ver Já tá Vou ligar agora Fazer mal o que Olha aí Aqui inchado Olha a merda Aqui Como é que tá Olha como é que tá o milho Olha pra aqui Olha Tá bom Olha Com a graça de Deus Olha aqui Consegue Olha aqui Vai tá subindo ali É que a gente tá vendo Não pessoal Olha lá Não dá pra ver não Mas Vem que invenção De ir Meu Deus do céu Olha ali pessoal É porque Subiu Subiu Já consegui Subiu Olha aí Olha ali Ah pois subiu Olha pra ali Aquela Menino do céu Ele já disse Ele já disse assim Tu sobe Dá pra subir Ele já disse brincando Ela sabe não Olha ali Oxa oxa Vê que invenção de ir Que ali é rim Pessoal Tá pra mim é rim Vai ver só Oi, oi, oi Aqui pessoal Como é que tá Olha vocês aqui Como é que tá a lavoura Olha Olha o milho Que tá bom Ontem Ontem Eu tô comigo A música lá Atraçada Ontem de Itália pessoal Ele em casa aqui Mas menina Ele em casa Diga rapaz Lembra pro canto pra outra A boca parada Aí disse Bora Bora ali Vamo Vem quebrei uns quatro Vem quebrei seis milho Aí botei ali Nossa Mas tava bom Ó Docinha ele Agora ele chega mais Ele fica melhor mesmo Essa semana ainda E pra saber ele tá No grau A passada ele tá no grau mesmo E pra ali Pra gente Pessoal Ele tem mais Isso aqui é mais velho E já tem um Quase bom Ele lá Na frente Tem um Tem uma boladinha pequenininha E aqui Eu vou rolar Que eu vou mostrar aqui Logo E ela tá por ali Ó Onde ela tá lá Ó E aqui tá Tá A batata pessoal A batata Como tá bonita Bolada de batatinha Bolada não né Descarrega de batata aqui Tá bonita Bonita de verdade Bacaceira Ali na frente Tá uma bacaceira novinha Essa boladinha aqui Tem essa Ali embaixo tem No outro lado ali tem Aqui embaixo Ali vai pra baixo Aqui tem Tudo nascendo E agora Eu vou É É É Agora pra frente É uma bachaceira Ó Olha ela aqui Eu pensava que não conseguia Hã? Tu pensava o que? Eu pensava que não ia conseguir Por conta desse cara Mas ficou melhor pra subir É aqui Não tá quiabo Previ Mas o quiabo É bom Mas é bom Lugar mais perto de casa Pra goar Vou mostrar Espera que eu vou aqui Mostrar Ó Ó pessoal Aqui tem mais Mais batata por aqui Ó Aqui ó Oi? Aqui ó Mais Tá vendo? Ó Aqui a milha Os milhos de todos Milho mais 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 novo Tá vendo? A limpeia semana passada Esse milho aqui Tá bonitinho Aqui dá Dá um Tem um boletinho Pro cara pra comer O feijão Agora o feijão Prestou não O feijão Prestou mesmo Feijão daqui O de baixo Deu pra tirar o cozinheiro Mas daqui Não deu pra tirar não Eu pensava que ia dar melhor Mas deu não Quento pessoal Ó Ó o feijão Apesar de quento Ivo Ó o pessoal O feijão Ó Olha como tá graúdo Pra ver se tinha mais aqui Não eu tirei Graúdo Cheiroso tá ele Eu tô gripado Tô gripado Mas eu tô Sentindo O cheiro O cheiro Ó Calma aí Por aqui logo Já tá ficando Perdoada Tem que tirar logo Ó Ó Maravilha Vai Esse aqui é O cheiro O cheiro O cheiro O cheiro mesmo Ó Isso aqui tá bom Pra colocar no feijão Preto No feijão Preto No feijão Branco Na carne É Vai pessoal Olha aí Tem moça Tem moça Reclama aí Deixa aí no comentário Aí reclamando aí Pessoal Reclama mesmo Aí no comentário Aí Pode ficar parada Não Tem que ser Tem moça Ficar parada Ficar entrevada Tá cansada Eu tô cansado Aqui minha gente E é isso aí Meu pô É isso aí Deus abençoe Todos vocês Desculpa aí As bagunças Não esqueça De deixar aquele joinha Olha os pés Olha os pés Olha os pés Na meia Tem que ser de meia Direto É meia luva É meia luva É toro É casaco É da friagem Não esqueça De deixar aquele joinha Deixa aquele joinha Pra dar aquela força A nós Que Deus abençoe Todos vocês E que Deus abençoe Todos vocês E Assim que der A gente faz mais outro vídeo A gente vai gravando aí Pra vocês aí Esse dia eu vou Obrigado pelo carinho De todos É Esse dia eu vou mostrar pra vocês aí Ali as criações Ali as galinhas Todo mundo que tá né É Tem duas já É Tá chegando filhote novo Tem duas já Saindo filhote novo É Tem Uma que tirou Doze filhotes ali Tá ali Depois eu vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês aí Se Deus quiser Deus permitir né É Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe a todos A todos E até Até o próximo vídeo E não esqueça De deixar aquele joinha Tchau pessoal Se gostar Deixa o joinha Se não gostar Deixa o joinha Pra dar aquela força a nós Tamo junto E misturado E misturado E até o próximo vídeo Deixa o joinha Deixa o joinha Deixa o joinha Obrigado.